Bom dia! Não tem o que, filho? Não tem. A piscininha, gente. A água tá gelada pra caramba, que ela encheu a água do banheiro. Oi. Qual? Qual, filho? Mãe, você não quer abrir o ombrelão nem por causa do sol? Qual, filho? Qual que você quer pegar? Vai jogar espuma? Não, Guigui, não, tá, amor? No chão, isso. Aê, no seu pé. Joga no seu pé. Aê. Joga. Não, não joga no papai. Não, não joga no papai. Na mamãe agora. Ai, meu Deus. Na mamãe. Ai, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Bateu cansaço aqui, gente, porque ontem fui dormir um pouco mais tarde, assistindo Big Brother. Digo, eu ia acordar cinco da manhã. Não quis mais dormir, vocês têm noção disso? Ou seja, dormi umas cinco horas só essa noite. E aí, agora ele acabou de dormir, o Rick já tomou um banhinho. Eu tô contando as horas pra almoçar, porque eu tô morrendo de fome. Ai, 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 a gente fica assim, sem muitos afazeres, né? Digamos assim. Eu estou com muita fome. Mas eu vou esperar um pouquinho mais, umas onze e meia da horária. Tomar uma remédio agora. Dorte molecular, né? Que vocês sabem já. Eu tomo já... Parece uns oito meses, eu acho, né? E já conto a novidade pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Aproveita que o Gui tá dormindo, né, amor? Que a gente vai conversar com o povo. Ai, ó, vamos nos mudar. Vamos nos mudar. Ei, vamos pra casa nova, Rick? Vamos pra casa nova? Você gostou da casa nova, filha? É, na verdade, a gente tava pensando faz muito tempo, né, amor? Aí a gente tinha visto uma casa, tava tudo certo. Deixa eu ver. Ai, que delícia! Tava tudo certo pra gente ir. Aí eu fiz até vídeo pra vocês e tal, e não rolou. É, deu errado. Deu errado. Aí a gente meio que ficou assim e tal, mas achamos essa, né, vida? A gente vai ter que dar uma reforminha básica, mas vai ser legal porque a gente vai fazer vídeo de dar reforma, de reforma, eu adoro essas coisas. Então eu tô aqui no canal da Babi no YouTube, como no Stories e no meu também. Acho que eu vou fazer até vídeo no YouTube, de repente. Ou IGTV também, no show, né? É, no IGTV. Legal. E a gente vai fazer diário da reforma. Com minha casquinha do Pouca tava na cama, deixou de filha. E por que a gente vai se mudar? A gente mora um ano e meio aqui. Por que que tão rápido, vida? Na verdade, a casa nos atende. Em quase tudo. Só que a gente tem um único problema, que é a quantidade de escadas. Não é a quantidade, a qualidade das escadas. Não quer mais? Porque a gente precisa de uma integração hoje em dia, tá? Eles tão dando muito trabalho em relação às áreas da casa que eles querem ir. Então, por exemplo, querem brincar na sala de baixo. É escada. Escada pra criança é perigoso. Aí você fala, ah, põe portão. Eu já pensei nisso, eu calculei. Teria que pôr sete portões. A gente ia morar numa prisão. Exatamente. E aí, fala, ah, mas isso é passageiro. Um ano eles aprendem. Mas assim, a gente cai da escada. Eu quase, outro dia, eu quase que pensei na escada, juro. É perigoso. E assim, não é nem a questão, tipo assim, de ter a escada em si. É que são várias, entendeu? E quando a gente pegou a casa, as pessoas falaram, nossa, mas vocês são loucos com duas crianças. Na minha cabeça, gente, mas eu sempre tô com os meus filhos. E é a realidade, eles nunca caíram, nunca funcionaram. Nunca caíram. Porque a gente sempre tá com eles, a gente sempre tá de olho deles. Só que vai cansando. Só que cansa, gente, entendeu? Vai cansando tanta preocupação. A gente quer ficar livre com eles, correr e tudo aquilo. Eles não conseguem correr tanto, entendeu? Não tem um quintal amplo com a sala, com a cozinha. Então é isso que a gente tava procurando. Uma salona, com a cozinha, com o quintal. Tudo junto. Em cima. E fazer uma brinquedoteca ali também. Exatamente, em cima dos quartos. É, a gente achou uma casa muito gostosa. É, onde a gente mora aqui, né? A gente tem que reformar, mas a gente vai fazendo aos poucos. Vai ser bem legal. Vocês vão gostar. Estamos ansiosos. Vocês vão acompanhar a gente bastante? Vão dar dicas, pitaco, palpite e tudo mais? Você vai ter um quarto do Mickey, Henrique? Vai ter um quarto do Mickey? Tchê! Que aboio! Tá duro o quê, ô cara? Bessiz de bag? E a gente... Olha o quão de pão que tem aqui, cara. E aí, assim, uma das... Por exemplo, ontem a gente tava jantando. O Henrique tava jantando bonitinho, né? Na sala. Do nada o que ele quis descer? Ele saiu com nem um furacão. Você não sai com ele, talvez. Ele se taca, gente. Que nem agora de manhã. A gente tava aqui do nada. De repente, ele saiu... Se bora. Se taca. Tipo assim, é cansativo pra caramba, entendeu? E assim, no segundo andar da casa... Porque pra quem não conhece, é... Tem a garagem, tem uma escada... Que ficava a brinquedoteca. Aí tem a escada pra uma sala. Aí tem a escada pra outra sala. Aí tem a escada pro meu quarto. E tem a escada pra o quarto dos meninos. Ou seja... Mano, pra trocar uma fralda era um custo. Subir tudo aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Né, vida? É. Ai, coisa linda da minha vida. Então, assim... Foi um dos motivos que a gente fez. A gente pensar em se mudar. A gente tá bem ansioso, bem animado. O papai... E eu não sou... Eu não sou... Ai, que fofo. Eu vou ver. Não, é eu vou ver. Tá dando? É eu vou ver. Show ele. Não sou ele. É isso. Agora eu vou lavar a louça. Aproveitar a lavar a louça. Aproveitar a limpar a geladeira que ele deixou cair brigadeiro, né, Guilherme Augusto? Aproveitar e descongelar o frango pra fazer hoje à noite. Estamos muito animados e felizes. Bom, gente. Então, foi essa a nossa novidade. Estou animadíssima. As pessoas acham que eu tava grávida, a gente não tão grávida. Tá? Então, assim... Ai, essa batata é muito gostosa. Eu faço na Airfryer, tá quentinho. Ah! Olha o marido, irmão. E eu vou... Tá tirando as coisas da geladeira. Olha quem tá ajudando. Tá ajudando toda a mamãe que a lavagem tá lavando as coisas da geladeira. Que eu odeio geladeira sua. Isso aí, filho. Aí eu riquei... Tem que sempre ajudar papai e mamãe, né, filho? Olha isso aí, é bonitinho. Olha o pai, mas é muito fofo. Muito bem, meu amor. E olha esse nariz. Olha isso, gente. Caraca, vida. Você tá top, eu tô afial. Ainda bem que eu não te conheci assim. Por quê? Porque senão eu não ia nem dormir. De tanto amor que ia ter por você. Pô, poxa. É uma mentira, é esse negócio? Olha a geladeira aqui. Eu e o Rick limpamos. Dá uma olhada. E aí ele me ajudou. Agora tá vaziazinha. Mas eu vou fazer cozinhar hoje em noite, então. Ó, tá limpinha, 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 limpinha. Aqui eu fiz pro Guilherme um salmãozinho com mandioquinha que ele gosta. Ele tá dormindo ainda, quando ele acordar eu chamo. Se eu vou descongelar... Ai, não, não era esse. Droga. Como é esse frango que eu quero te congelar, gente? Ai, minha coxinha, sabe? Peraí, vou ter uma comida lá. Vai, Rick, você consegue. Aê, Rick, você é grande campeão. Quatro xícaras de farinha de trigo, uma xícara de sal, uma colher de óleo e uma xícara e meia de água e o corante. Vou ver se tem corante aqui em casa. Vai, Rick. Vai, Rick, põe a mãozinha. Vai, Rick. Isso que é a atividade do Infantil 1, tá? Não, mas nessa época... Eu e o Rick também não gostava. É, eu lembro. O momento de dobrar as roupas agora das crianças, as nossas, tem mais um balde desse e um outro. Vamos dobrar, pra ver o que vai precisar passar. E você, que tá brincando com a Uau, né, Gui, que é a mamãe aqui? Escorrega a Uau. Então, vamos pro jantar. Porque como eu vou assar o frango, demora muito meu forno. Então, eu já vou adiantar lá pelas seis. Deve estar pronto, entendeu? Estou, vou fazer frango com batata, arrozinho, tem legumes na geladeira. E Guilherminho está aqui. Estamos no espanho, agora estamos no jantarzinho pro Rick. Depois eu mostro como ficou o franguinho. Ele tá amando. Tá bom o franguinho que a mamãe fez? E o arrozinho tá bom, né, minha vida? Ele chama Sony. 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 Ele é muito fofo. Sonic. Sonic. É? Ele chama Sony. Ai, que lindo, meu amor. Hum, que delícia. Olha, gente, vou jantar. Enquanto a gente tá vendo TVzinha, né, Felipe, vai depois nanar. Olha o frango como ficou. Eu coloquei molinho de... É, uma laranjinha espremida pra ficar com essa casinha. Ficou muito bom. Muito, muito. Gente, agora estou aqui fazendo um brigadeiro de panela. Eu com uma sobremesa na Sony, que é, tipo, é sorvete, brigadeiro e bis. Nossa coisa mais gostosa da vida. E aí, estou aqui fazendo, né, que eu queria falar pra vocês. Que nos acompanharem aí. Ó, gente, desculpa, esse roxo ainda tá... Eu só não passo maquiagem, porque eu não vou passar maquiagem pra ficar em casa, gente, então... Mas... É, olha o narizinho. Olha o narizinho, narizinho mesmo. Tá começando a desinchar, né? Vocês começam a parar. Tô muito feliz, gente. Muito mesmo. Mas, assim, nos acompanhem aí. Espero que vocês tenham gostado da novidade. E além... Uma outra coisa que eu ia falar. Além das escadas, tem outra coisa. A gente quase não aproveitar a área externa da casa. Que é o quê? A piscina. É... A parte do quintal. Porque tem muita escada, entendeu? Então, escada, 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 escada. Então, a gente fica mais aqui na parte de cima e não aproveita a parte de baixo. Entende? Então, eu queria uma casa realmente que fosse ter tudo integrado. E a gente tá super ansiosa. Vamos fazer bastante reforma. Vai ter bastante conteúdo pra vocês. E me siga lá no Stories pra você também acompanhar, tá bom? E se inscreva no canal se você não é inscrito. Agora eu vou fazer aqui, ó. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, hein? Obrigado.